Oi pessoal, estou aqui de novo com o Ti, e a gente vai gravar mais um videozinho contando mais alguma coisa sobre criatividade, empreendedorismo para vocês. Ti, você trabalha hoje basicamente com feltro, molde, está indo mais para esse mercado, né? Trabalha com papelaria, a maioria das pessoas que me assistem trabalha com papelaria, mas eu tenho uma coisa de querer juntar habilidades. Se eu sei trabalhar com feltro, se eu sei trabalhar com papel, eu vou criar um negócio que usa os dois, né? Como você vê isso, como funciona isso para você? Você também é multipotencial, usa um monte de coisas no seu negócio. Mistura muito. E não foca nisso de, ah não, eu trabalho com feltro, eu só faço coisas em feltro, não vou fazer mais nada. Como que é isso para você? Olha, para mim, o que eu posso dizer é que a gente tem que começar de alguma forma, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo e tudo mais. Eu comecei com feltro. A partir do feltro eu fui percebendo que essas habilidades manuais foram aumentando cada vez mais, e que essa multipotencialidade foi ficando mais forte. Então, consequentemente, eu fui querendo trazer cada vez mais coisas para cá, para o meu próprio universo. E isso é muito válido, porque a partir do momento que você consolida uma determinada habilidade, vai criando mais, vai adicionando mais coisinhas no seu próprio potencial, isso é muito bom, porque você consegue misturar todos esses dois, ou vários outros universos, tanto da papelaria, quanto do feltro, qualquer outra coisa, mercado de presença, etc. Porque a gente potencializa tudo isso e mostra que, no final das contas, as pessoas são isso mesmo, sabe? Essa mistura boa, esse mix de várias potencialidades. E que a gente não precisa ficar somente num universo só, porque a gente, como almas criativas, a gente quer sempre criar. E é muito legal explorar novos caminhos, né? E dessa forma, transformar em novas parcerias, novos negócios e tudo mais, porque é isso que o mundo precisa também, sabe? De entender que essa multipotencialidade é algo real e que é algo muito favorável para todo mundo. Porque é muito difícil, né? Principalmente nos nossos criativos, né? Tipo, falar que a gente só vive esse universo, focar somente numa coisa. É importante começar focado em uma... Não uma única coisa, mas é importante você ter um olhar... É, ter um norte. Ter um olhar carinhoso mais para um determinado passo, quando, principalmente, você não entende muito bem o que você quer fazer. Quando você olha para uma única coisa, as coisas se tornam mais fáceis de serem feitas. Aí, quando você percebe que aquilo está num momento muito bom, muito positivo, de que você sente uma necessidade interior mesmo, de explorar suas outras habilidades, se você vai adicionando aos poucos, no caminho, no processo. É sempre um processo, né? E é muito legal. A gente não pode vetar isso, porque senão a gente estaria fazendo aquilo que muitas pessoas fazem, que é de cortar a habilidade da criancinha lá atrás. Na economia tradicional também, né? Que as pessoas fazem isso. Ah, vou ser engenheiro. Só posso fazer desse jeito. A gente pode ser o que a gente quiser. A gente só tem que acreditar nisso e fazer. E acho que tem uma coisa legal também, que é não ficar focado nessa história de que... Ah, vou juntar aqui todas as minhas habilidades manuais, então. E usar todas as suas outras potencialidades que não necessariamente têm a ver com o artesanato, com a manualidade, com o craft, com o design. Por exemplo, eu sou jornalista. Sim. Eu gosto da minha profissão. Eu gosto de ser jornalista. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Mas eu trabalho com papelaria. Sim. Então, peraí, como é que eu vou unir as duas coisas? Ah, deixa eu criar um canal no YouTube. Aham. E aí, eu juntei ali duas potencialidades minhas, duas habilidades, dois talentos, e fiz uma coisa que conversa, né? Essa percepção, né? A gente vai olhando com carinho pra gente mesmo, vendo o que faz sentido, o que conversa dentro daquele universo, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curte, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Ti também, que eu vou deixar aqui embaixo o link. E compartilha com os amigos. Sim. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho